Ficar no canto do salão Enquanto o povo tá naquela animação A gente fica no cantinho do salão É pra lá de bom, é pra desmaiar No Funga Funga do Fuá É pra lá de bom, é pra desmaiar No Funga Funga do Fuá É pra lá de bom, é pra desmaiar No Funga Funga do Fuá É pra lá de bom, é pra desmaiar No Funga Funga do Fuá Ficar no canto do salão é muito bom Agarradinho, balançando é muito bom Quando ela encosta, meu amigo, é muito bom Quando ela aperta, meu amigo, é bom, bom, bom A gente fica no chamego e no calor Daqui pra pouco tá chamando, meu amor E quando o povo tá naquela animação A gente fica no cantinho do salão É pra lá de bom, é pra desmaiar No fuga, fuga do fuá É pra lá de bom, é pra desmaiar No fuga, fuga do fuá É pra lá de bom, é pra desmaiar Fuga, fuga do fuá É pra lá de bom, é pra desmaiar Fuga, fuga do fuá Ficar no canto do salão é muito bom Agarradinho, balançando é muito bom Quando ela encosta, meu amigo, é muito bom Quando ela aperta, meu amigo, é bom, bom, bom A gente fica no chamego e no calor Daqui pra pouco tá chamando, meu amor Enquanto o povo tá naquela animação A gente fica no cantinho do salão É pra lá de bom, é pra desmaiar No fuga, fuga do fuá É pra lá de bom, é pra desmaiar No fuga, fuga do fuá É pra lá de bom, é pra desmaiar Funga-funga do foar, é pra lá de bom, é pra desmaiar Funga-funga do foar, é pra desmaiar